A sociedade toda se une, num assunto como esse, quem é cristão, quem não é cristão, quem é católico, quem é protestante, quem é ateu, todos temos que nos unir para ajudar o ser humano, para ajudar as pessoas que estão sofrendo, e tem coisas muito boas que a gente pode refletir sobre isso, então o tema é esse, você que está sentindo isso em casa, não tenha vergonha, eu acho que o suicídio foi tabu por muito tempo no Brasil, na sociedade como um todo, mas com as campanhas como essa, como Setembro Amarelo, a gente coloca luz a isso, porque antigamente não se falava, mas ao mesmo tempo se desprezava um problema gigantesco, então tem que falar e falar do jeito certo, para oferecer luz, e a palavra de Deus nos ajuda muito nisso também, vou falar um pouquinho de Moisés hoje, Ju, o melancólico Moisés, e na Bíblia, vários personagens chegaram a momentos tão difíceis, momentos limítrofes assim, momentos difíceis, nos quais eles chegaram a pedir a Deus a morte, nos quais eles desejaram a morte, quer ver? O próprio profeta Elias foi um desses personagens, também além do profeta Elias, o próprio Jó, meu Deus do céu, Jó foi aconselhado, amaldiçoou a Deus e morre, e só num momento ele desanimou mesmo e pediu a Deus a morte, mas depois, através da oração, do apoio de pessoas boas, ele foi superando, e teve tudo que ele perdeu restituído, muito mais do que era antes, e também Moisés que pediu a Deus o seu fim, porque ele não estava conseguindo lidar com a situação que ele vivia, então vamos lá, números capítulo 11, versículos 14 ao 15, 14 e 15 na verdade, veja bem, Moisés, ele sofreu muito como líder do povo, ele estava sobrecarregado, ele vivia sobrecarregado, era muita coisa, era um povo cabeça dura, e eu digo para você, ser líder, ser pastor, ser padre, líder religioso, espiritual, mas líder também de uma empresa, é muito difícil, porque o líder, ele toca no pior do povo, infelizmente, ele toca no pior do rebanho, por exemplo, o chefe de uma empresa, às vezes a pessoa fala mal dele, os funcionários falam mal, mas ele vê o funcionário que chega atrasado, o funcionário que enrola, porque tem gente que é ruim de serviço, ele vê o funcionário que está roubando a empresa, que está desviando fundos da empresa, entendeu? Ele toca no pior ali do povo, ele consegue, ele tem que tocar, tem que administrar o pior do povo, o pior do povo que lhe é confiado, e Moisés, olha só, depois de uma situação bem difícil com Deus, com o povo, ele diz, senhor, eu já não posso mais suportar sozinho o peso de todo esse povo, é grande demais para mim, se queres continuar a me tratar assim, peço, me tires a vida, olha só, versículos 14 e 15 de Números capítulo 11, Moisés pediu a Deus, eu quero morrer, eu não aguento mais a situação, eu não aguento viver assim, eu não aguento carregar o peso desse povo, esse peso enorme, esse peso difícil desse povo, sabe? E veja bem, Moisés é um homem fantástico, o libertador do povo de Deus, mas ele também teve o seu momento de fraqueza, mas o que ele fez na fraqueza? Ele rezou, ele estava falando com Deus, ele não parou na sua fraqueza, ele levou a Deus, ele ofereceu a sua fragilidade a Deus, mas o que fez Moisés chegar a uma situação tão extrema a ponto de pedir a Deus a morte? Primeiro lugar, Moisés pediu a Deus a morte porque ele estava extremamente sobrecarregado e quantas pessoas desistindo da vida, cansadas, tristes, por excesso de atividades, por excesso de cobrança, é filha, é escola, é trabalho, é tanta coisa que não é cobrado hoje em dia, né gente? Mas a gente tem que encontrar, como dizem os americanos costumam dizer, tomadas saudáveis nas quais a gente possa nos carregar novamente, nos recarregar, recarregar as nossas energias, né? Porque nessa vida tão exigente, você sabia que a falta de descanso muitas vezes desanima a gente? A falta de descanso, de descanso, muitas vezes é fonte desse desânimo de querer morrer, né? Moisés estava sobrecarregado, mas também Moisés estava profundamente decepcionado. Ah, filho, filha, a decepção também é cáustica, sabe? A decepção que a gente vai amargando, ruminando no coração. Como ela prejudica a gente, né? Quando a gente vai se decepcionando com a gente mesmo, com as pessoas, com Deus, nós vamos nos sentindo fracos, fragilizados, não respeitados na nossa verdade, né? Como isso arrebenta também, né? Com as nossas emoções, com a nossa mente. E Moisés, ele vinha de muitas batalhas, gente. A vida de Moisés foi uma batalha, mas sobretudo para sair do Egito, as dez pragas do Egito, né? Batalha espiritual, batalha psíquica, emocional. Você sabe que, eu costumo dizer que a depressão não é sinal de que uma pessoa é fraca, mas é sinal de que uma pessoa está sendo forte há muito tempo, né? Está sendo forte há muito tempo. De repente, o cansaço, o abatimento, a fraqueza se manifestam. Simplesmente se manifestam, né? Então, Moisés, ele viveu muitas batalhas. Imagina aquelas dez pragas do Egito, depois, tudo bem, Deus abriu o mar vermelho, foi maravilhoso, mas e a tensão, o estresse até o milagre acontecer? Existe um cansaço, um desânimo, até uma depressão que vem também da batalha espiritual, da batalha pela nossa família, da batalha pela nossa salvação, da batalha contra um vício, da batalha para deixar Deus fazer a obra que ele quer fazer na nossa vida, da batalha para nós cumprirmos com fidelidade a nossa missão. Em tudo isso está envolta uma batalha e muitas vezes vem esse desânimo, como veio Moisés, um desânimo profundo, quero morrer, eu não aguento mais. Quantas pessoas sentindo isso? Talvez você esteja sentindo o mesmo que Moisés, por cansaço, por decepção ou por outras causas multifatoriais que o padre não cita, não pode não contemplar aqui, mas talvez você esteja vivendo a depressão, a tristeza, talvez você esteja vivendo um cansaço na alma, essa ansiedade que não te abandona, sabe? E como eu disse, a gente tem que falar sobre o suicídio, a tendência suicida, porque veja bem, Moisés teve vontade de morrer, Elias teve, Jó teve, mas ninguém dele se matou, não é se suicidou, não é porque você tem vontade ou passa pela sua cabeça que você tem que fazer. Não, você pode colocar isso para fora, falando, falando com as pessoas certas, buscando ajuda, a confissão, a direção espiritual, um familiar ou um profissional da saúde mesmo para te ajudar, talvez você tenha que tomar um remédio por um tempo, mas tem gente para te ajudar. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa mesmo sobre o CVV, você sabe o que é o CVV? Foi criado em 1962, Centro de Valorização à Vida, é um lugar que tem um canal, o número 188, que tem sempre um voluntário, uma pessoa ali preparada para acolher, para conversar com pessoas que estão planejando suicídio, pensando no suicídio, você vê, um canal direto, tem link também com o Ministério da Saúde, que bonita essa iniciativa, tem link com outras iniciativas afins internacionais, bonito perceber, tem gente para ouvir, para ajudar, então talvez esteja passando na sua mente, porque essas coisas não é assim, aí passou e a pessoa se matou, não, a pessoa vai gestando, vai pensando e vai considerando e aquilo que você não traz a luz cresce dentro de você. Às vezes tem que trazer a luz em oração, na presença de Deus, né? Trazer a luz, que é uma coisa que acontece no mundo e a gente tem que trazer luz para ajudar as pessoas. A cada 40 segundos, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa se suicida no mundo e a cada 1,6 segundos uma pessoa tenta suicídio, sabe? Então a gente tem que oferecer luzes e às vezes é uma opressão espiritual do demônio, às vezes é, mas às vezes também, são outros fatores, gente, não desprezemos que nós somos gente, né? Nós somos pessoas, pessoas que geralmente abusam, né? De entorpecentes, álcool, um momento de impulsividade, às vezes cometem um ato como esse, pessoas com muitas feridas na história, que não conseguiram superar, que não conseguiram buscar devida ajuda, sabe? As causas são multifatoriais e, sobretudo, a gente tem que prestar atenção também nos nossos jovens e adolescentes. Você sabe que em 10 anos o suicídio de adolescentes de 10 a 14 anos aumentou 40% no Brasil e de adolescentes de 15 a 19 aumentou mais de 35%, né? Então a gente tem que oferecer luz. Em primeiro lugar, como que você vai ajudar uma pessoa que sofre de uma tendência suicida, um filho com depressão, um pai, ou como você vai se ajudar? Vou começar falando como a gente deve tentar ajudar alguém que está vivendo isso. Se é adolescente, jovem, como eu disse, que está crescendo muito, em primeiro lugar, você tem que observar, seja adolescente, jovem ou também mais adulto, né? O principal indicativo, né? São as mudanças de comportamento. Hoje eu ouvi uma psiquiatra dizendo, muito boa, psiquiatra jovem, mas muito preparada, bem preparada para falar disso, ela falava dos alarmes verbais, né? A pessoa vai falando uma coisa ou outra. Você tem que prestar atenção na mudança de comportamento. Por exemplo, ela começou a dar coisas que eram preciosas, que ela não daria para ninguém, ela deu para um melhor amigo. Ela começou a postar coisas sobre morte, sobre suicídio. Ela começou a ficar trancada no quarto. O adolescente brigar com o pai e ficar um dia no quarto é uma coisa. Agora ficar três semanas, quatro semanas no quarto, né? Ele deixou de ter convívio, né? Ele está agressivo demais, está deixando de se cuidar, fazer coisas que antes eram prazerosas. Presta atenção, se há mudança de comportamento, talvez o adolescente, o filho, ou o pai, ou o idoso esteja enfrentando uma depressão, sabe? Ou esteja com pensamentos de suicídio. E, gente, desconstruamos aquele mito que diz que quem fala, não faz. Porque muita gente que se suicidou, falou antes e deu sinais. Aquilo que a psiquiatra falava dos alarmes verbais, né? Então, prestemos atenção nos alarmes verbais, no que a pessoa está falando. Hoje, muita gente se manifesta nas redes sociais. Presta atenção que o seu filho anda apostando, que a pessoa que é ligada a você anda apostando, né? As mudanças de comportamento. No caso de adolescentes, essa psiquiatra dizia que, geralmente, os meninos, quando eles estão com depressão ou tendência suicida, eles manifestam mais agressividade e as meninas manifestam mais a menos-valia, o sentimento de que elas não são bonitas, não são importantes, ninguém as vê, né? E, muitas vezes, a dor que impulsiona alguém ao suicídio é justamente a dor do desamor, né? Se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta, ninguém me vê, ninguém me ama. Tudo isso seria curado, curado assim, bem diminuído, né? Curado e também transformado através do encontro pessoal, diário e constante com Jesus, né? Porque Deus nos ama com amor perfeito, infinito, incondicional, né? Eterno, né? Quando a pessoa faz uma experiência do amor de Deus, ela tem muito mais condição de dizer não a uma tendência autodestrutiva como a tendência suicida, né? Importantíssima a fé, a espiritualidade ajuda demais, né? Muito, muito, muito. Então, quer ajudar alguém a prevenir o suicídio? Leve essa pessoa a Deus, leve-a até um encontro pessoal com Deus, né? Isso ajuda muito. E também, como o padre estava dizendo, notemos as mudanças de comportamento, né? Nas pessoas. E uma coisa que os especialistas, isso é unânime, gente, que eles dizem que a gente tem que entender que a pessoa que comete o suicídio ou que está com depressão, ela não está com frescura, ela está doente. Depressão é doença, não é frescura, não é mimimi, é uma dor na alma, a ponto da pessoa destruir a si mesma, cancelar a própria vida, é uma dor profunda. Então, a gente precisa conduzir, diziam os especialistas, a essa pessoa a ajuda adequada, ajuda espiritual, ajuda profissional. E uma das coisas que é essencial para ajudar alguém que está com a tendência suicida é o escutar sem julgar a pessoa. Você vê que o seu filho está com uma tendência assim? Só é um dia você e ele, pai ou mãe, vai comer uma pizza e deixa o celular, por amor de Deus, e escuta, pergunta para ele, se acabar com a sua vida, se suicidar, passou pela sua mente? Pergunta, porque às vezes essa pergunta é um tabu, mas essa pergunta vai trazer um alívio para a pessoa que está ouvindo, porque ela vai poder falar sobre o que ela sentiu, ela vai poder falar sobre como ela está se sentindo pressionada por esse sentimento, esse pensamento. E escutar sem julgar, gente, não é dando a receitinha pronta, ah, isso é frescura, ah, eu tive isso, vai passar. Não, a dor é do outro, não é sua. Respeite a dor do outro. Somente escute, sem julgar, com empatia. Sabe? A gente precisa desenvolver essa capacidade empática. Por exemplo, eu falava do CVV. Quando você liga lá, não tem bina, por exemplo, ninguém fica perguntando o seu nome. Se você não quiser falar o seu nome, você não fala. Mas é uma pessoa para te ouvir, para te direcionar. Você pode buscar, como eu disse, ajuda espiritual, ajuda demais. Se você está em depressão, está tendo tendências suicidas, você precisa ter uma vida de oração. Ah, eu não tenho vontade de rezar. Reza mesmo sem vontade. Vontade, porque a tentação também, o inimigo, ele aproveita desses momentos de baixa nosso, de guardas baixas, para vir bagunçar o coreto, para vir nos confundindo, nos levando ao desespero. Porque o suicídio acontece no momento de desespero. É um desespero tão grande que a pessoa não sabe o que fazer. Então, é preciso oferecer essa ajuda. Essa ajuda para a pessoa, escutar. Gente, a pessoa que está sofrendo, quando ela sente que tem uma pessoa que se importa com ela, isso é diferente. O sofrimento dela se torna diferente. A escuridão se torna mais clara. E se você está sentindo essa tendência suicida, em primeiro lugar, tenha paciência com você. E não é porque você está sentindo o que você tem que fazer. Deus não quer que você acabe com a sua vida. E você, no fundo, no fundo, não quer. Essa psiquiatra dizia, que eu estava ouvindo hoje, que quem vive essa tendência suicida vive uma disfunção cognitiva. O que seria isso? A pessoa tem um juízo de valor das coisas muito comprometido. Ela não consegue enxergar a realidade. Por quê? Porque ela está sempre se prendendo mais no negativo, ruminando mais o negativo do que o positivo. Então, ela não vê a realidade. Então, tenha paciência com você se você está doente, mas busque ajuda. Busque falar sobre isso com as pessoas certas. Isso não é o fim do mundo. Até Moisés, Elias, Jó passaram por isso. O próprio Jesus suou sangue. Mas busque ajuda. Busque oração. Se você está com essa tendência suicida, vá diante do Santíssimo todos os dias e peça, Senhor, me liberta. Eu quero viver. Proclame com a sua palavra. Você pode até repetir depois de mim agora. Senhor, liberta-me. Eu quero viver. Vai dizendo isso. Sabe? Deus te quer vivo. Não cometa esse ato. Sentir é natural. Isso vai passar. Mas fortaleça a sua imunidade espiritual. Tá? A gente precisa fortalecer a nossa imunidade espiritual. A nossa imunidade emocional. A nossa imunidade psíquica. Assim como a gente cuida da imunidade do corpo, a gente precisa cuidar da imunidade das emoções, da alma, né? Como você cuida da imunidade da alma? Rezando, orando, estando na presença de Deus. Rezando o terço ou o rosário todos os dias. Se comungando, buscando a Eucaristia. Como você aumenta a imunidade emocional? Buscando ajuda. Estando perto de quem te ama. De quem gosta de você. Tem muita gente que te ama, tá? Você é uma bênção. Deus te ama. E se você está se sentindo sozinho, sem amigos. Sobretudo você é adolescente, criança. Peça ao Senhor. Peça agora a Jesus. Coloque bons amigos no meu caminho. Que ele vai colocar. Não desista. Eu sei que quando você é adolescente, você não tem outros horizontes ainda na vida, né, filho? Filha. Então tudo pra você é bem pesado. O padre entende. Mas se essa amizade não deu certo. Se esse namoro não deu certo. Deus vai colocar outro amigo, outro namorado, outra pessoa. Vai dar certo. E se você está lutando contra uma tendência ruim em você, que você não gosta, tenha paciência. Com fé e com oração com Deus, você vai vencer. Tá certo? Deus ama você. Não está tudo perdido, não. Não deixe de sonhar. Deus tem coisas lindas pra sua vida. Quero pedir já uma mensagem via WhatsApp. Mas olha, o nosso programa, você sabe que o programa Pra Ser Feliz é feito por você. Então via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, já está aparecendo aí na sua tela. Se não tiver, vai aparecer. Envie a sua mensagem pra nós. O padre está aqui pra responder a tua mensagem. Tá certo? Vamos lá. Mensagem via WhatsApp. Boa noite, padre. Meu nome é Luciana, moro em Miras Gerais. Meu filho cometeu suicídio com 26 anos. Hoje está fazendo 11 meses. Como está sendo difícil conviver com a ausência e as perguntas. E sei por quê. Eu não percebi nada, pois ele era muito alegre. Reze por mim, padre. Filha, meus sentimentos, viu, Luciana, por essa perda inestimável, imagina a dor do seu coração. Esses dias eu acolhi um casal também que veio aqui, cuja filha de 17 anos também tinha cometido suicídio. Em primeiro lugar, Luciana, outra coisa que esses especialistas... Eu fiz um estudo bem vasto, porque é um tema de saúde pública, eu não posso falar só a partir da minha perspectiva teológica. Eu também estudei um pouco disso hoje à tarde. E, filha, o que os especialistas falam, todos, unânimes, especialistas mesmos, é que não existe um culpado. Que a questão é multifatorial, sabe? Não é o pai e a mãe. É lógico que a sociedade procura um culpado, às vezes, às pessoas. Mas não tem culpado. Então, você tem que fugir dessa armadilha de se culpar ou de cair na culpa. O que eu estou falando aqui é trazendo alerta para os pais que estão lidando com essa situação. Mas, se já aconteceu, não fique se culpando. Que nem sempre também é fácil você entender esses sinais, sabe? E a vida é tão corrida, né? Eu sei que a gente trabalha, a gente luta, mas se você, mãe e pai, está vendo que o seu filho está dando sinais, tire tempo para estar com ele. Nem que seja à noite, jante com ele. Converse com ele, você e ele, tá? Filha, meus sentimentos, eu sei que é muito duro, sabe? Meus sentimentos mesmo, meu coração sangra com o seu, como sacerdote aqui. E fuja a primeira coisa que o padre te disse. Não caia nessa armadilha de se culpar, que a culpa não foi sua. E veja a insondável misericórdia de Deus e entenda também o teu filho como alguém doente. Alguém que estava doente, né, filha? Doente na alma, doente no coração. Como eu disse, a pessoa não está em completo juízo quando ela faz isso. É aquilo que os especialistas chamam, eu dizia, né? A disfunção cognitiva, né? A pessoa, ela não consegue fazer um juízo de valor da realidade. Então, ela estava doente quando ela cometeu. Infelizmente, ela estava doente. E, diferentemente de uma doença física, que você vê o braço do seu filho sangrando, ou, Deus nos defenda, deteriorado, apodrecendo alguma parte, né? Como acontece no caso da ranceníase. A alma, você não consegue aferir, medir com tanta precisão, né? Em que nível está a doença da cabeça, da alma da pessoa. Então, mande rezar almas pela... Desculpa, mande rezar missas pela alma dele, né? Transforme essa sua angústia, essa sua dor em oração. Reze muito a Nossa Senhora, que é mãe, que também carregou o seu filho nos braços, assassinado injustamente, a Pietá, né? Peça que ela te console. E transforme a sua dor em oração, e em serviço a Deus e ao próximo. Muitas pessoas do CVV que atendem, são pessoas que ou tentaram suicídio no passado e superaram, e hoje ajudam quem tenta, ou mães, né? Pais, pessoas que perderam também, do CVV e de outros órgãos, né? Pelo que eu percebi do CVV e de outros órgãos que trabalham, assim, com a ajuda de pessoas sofrendo a tendência suicida. São pessoas que perderam filhos, perderam pais, perderam irmãos para o suicídio, né? Através do suicídio, e que transformam a sua dor em um serviço, né? Amém.